Se você é fã de macarrão, não pode perder essa incrível receita. Para o nosso prato de hoje, já preparamos uma panela com água fervente. Acrescente 200 gramas de macarrão fuzile, sal a gosto e um fio de azeite de oliva. Deixe cozinhar. Enquanto isso, em uma frigideira, adicione um fio de azeite de oliva, três dentes de alho picados e uma cebola também picada. Refolgue e adicione duas colheres de sopa de extrato de tomate. Misture bem e deixe fritar. Vamos temperar com sal, pimenta do reino e orégano. Agora, adicione 100 ml de leite. 200 gramas de creme de leite. 150 gramas de mussarela ralada. E uma colher de sopa de manteiga. Mexa constantemente durante o cozimento do molho. Olha só como está delicioso o nosso molho. É nesse momento que adicionamos o macarrão que cozinhamos anteriormente. Misture para incorporar o molho. E então, o que estão achando das receitas aqui do canal? Adoraríamos saber de onde você está assistindo a gente. Compartilhe nos comentários. E agora, acrescente o parmesão ralado. E acrescente salsa a gosto. Pronto. Agora, é só servir. Esse molho com queijo é o destaque de todo o preparo. Vale a pena experimentar. Esperamos que tenha gostado. E se sim, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Postamos vídeos diariamente para que você sempre tenha opções de receitas. Agradecemos pela companhia e até a próxima.